Nosso amigo David Rogers afirma no primeiro capítulo que as empresas tradicionais podem continuar ditando as regras. E cita o exemplo da Britânia. Tem alguma coisa errada nisso tudo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, finalmente vamos começar a entrar na leitura do livro. Estamos entrando aqui no primeiro capítulo. Estamos falando do livro Transformação Digital. O primeiro capítulo que se chama Os Cinco Domínios da Transformação. Isso é um livro digital. Eu vou ler uma frase para vocês que eu acho que é uma frase emblemática. Ele está falando aqui que a enciclopédia britânica se reinventou. E que todas as empresas podem se reinventar. Não há razão absolutamente, página 16, não há razão absolutamente alguma para que as empresas digitais novatas superem as empresas tradicionais. As empresas tradicionais, como a Britânia, ainda podem ditar as regras. E vai citar uma entrevista de 2013, ou seja, de cinco anos atrás, em que a Britânia diz o seguinte. Somos tão lucrativos agora como sempre fomos. A gente não pode nem discutir os dados, porque lucro é uma coisa interna, mas a gente pode avaliar, pelo menos aqui no Brasil, e eu acredito que em outros lugares do mundo, qual é o impacto que a Britânia tem hoje nos jovens, no mercado futuro. E aí ele vai citar a Britânia várias vezes ao longo do livro. Eu já dei uma olhada na conclusão, em outros momentos ele vai dizer, a Kodak se deu mal, a Blockbuster se deu mal, mas a Britânia não. A Britânia foi uma empresa que conseguiu se reinventar. Eu poderia até dizer, que eu já vi outras empresas também tradicionais, que foram para o mercado do passado, que foram procurar o mercado das pessoas mais velhas, e no caso do Brasil, eu acho que um bom exemplo é a TV Globo, ela vai na direção dos mais velhos e na direção de pessoas com menos poder aquisitivo. Então ela continua caminhando em relação, ela tenta sobreviver, mas ela não vai para os mercados novos, ela não é mais vagão, ela não é mais locomotiva, ela se contente em ser vagão. A Britânia pode até dizer que ela conseguiu pegar determinados nichos, pegou determinadas coisas, mas eu acredito que a Britânia está mais ou menos no mesmo perfil da Globo. Ela não é mais líder de mercado, ela não dita mais as regras, absolutamente ela não dita as regras, ela está como vagão caminhando. Ah, mas ela continua até dando lucro. Eu não estou dizendo, não tenho dados, o dado que ele está mostrando aqui é de 2013, mas eu acredito que ela está descendo bem diferente de uma Amazon, um bem diferente de um Google, de um Uber, de um MNB, de empresas que estão hoje liderando, inovando no mercado. Então, eu, nesse livro Negócios Digitais, eu fiz um comentário parecido, que é o seguinte, o que geralmente os gurus fazem, que eu acho que é uma coisa extremamente perversa, é, a pessoa faz um diagnóstico simplista para vender um tratamento simplista. E aí, o que acontece? Eu digo, olha, vocês, eu vendo um peixe que, olha só o que ele diz, este livro é esse guia para ajudá-lo a compreender e definir a sua estratégia e competir no campo do jogo digital. Ou seja, todo mundo está dizendo que as empresas tradicionais não vão mais ditar as regras, que elas têm que fazer as mudanças, etc. E ele vem e diz, não, não é nada disso, olha o exemplo da Britânia. Porque o exemplo da Britânia, na minha opinião, ele pega uma coisa de 2013 e não foi uma empresa que se reinventou. Não é um bom exemplo. Objetivamente, não é um bom exemplo. E ele poderia até dizer o seguinte, que a Britânia conseguiu se manter viva, mas não ditar as regras. E aí, nesse parágrafo, o que ele faz? Ele vem de um peixe de que você tem um mercado que você pode continuar ditando as regras, olha só, preste atenção, você pode ditar as regras e que ele tenha a fórmula para dizer para você como é que você vai atuar dentro desse mercado. Então, isso aqui eu vi também nos negócios de TAIC. É um diagnóstico simplista do que está acontecendo. Ele está fazendo um diagnóstico simplista do que está acontecendo. E o tratamento também acaba sendo simplista, mas é muito mais vendável. Por quê? Porque é um placebo, é uma coisa que ele vai entregar de maneira fácil. Então, ele diz assim, olha, você não precisa fazer uma operação no seu pulmão. Eu vou te dar aqui um xarope que você vai resolver o seu problema. É mais ou menos isso que ele está falando. E os argumentos dele, citar a Britânia como uma empresa que está ditando as regras, ele pode até dizer que a Britânia, como a TV Globo, está tentando sobreviver, tentando a Globo com o Now, criando o Now para fazer uma competição com o Netflix, a Globo criando determinados produtos para vender para o público de baixo poder aquisitivo, de querer colocar determinado tipo de programas que os mais velhos ainda estão assistindo, etc. Tudo bem, ainda estão tentando sobreviver, mas não estão mais liderando o mercado, não são mais locomotivas no mercado. E esse é o debate que a gente tem que fazer quando a gente está falando do que a gente está dizendo aqui de transformação digital. transformação digital é a empresa ir para esse novo mundo liderando. Se a gente for fazer uma discussão de empresas irem para esse novo mundo e conseguir se manter mais ou menos viva sem liderar, tem alguns exemplos aí que a gente pode citar. Então eu acho que essa é a primeira parte, esse capítulo a gente vai ter que dividir ele de várias partes, mas essa é a primeira parte do capítulo 1, em que ele está dizendo que as empresas tradicionais vão citar a regra e o exemplo é britânico. Quero perguntar para você se você acha que esse exemplo é um bom exemplo e você acha se tem lógica isso do que ele está falando. Se você acha, comenta e me diz. É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.